A gente acompanhou em algumas outras emissoras, em alguns momentos, essa migração de jornalistas. A gente teve a Fátima Bernardes, que foi para a reality show, foi para a entrevista, Patrícia Poeta, vários outros. O próprio Tiago Leifert também. Você, a Fazenda, foi estrategicamente um jeito de migrar do jornalismo para o entretenimento? Foi só uma aventura? Como é que você se vê agora? Qual é a sua vontade? Eu não planejei nenhuma transição. Nenhuma transição eu planejei. Tanto que, nas vésperas da Fazenda, eu estava fazendo participação na CNN, opinando sobre os fatos do Brasil e do mundo. Eu tenho uma coluna na revista Isto É, de jornalismo também, sobre política. E eu não estava imaginando uma transição. Daí veio o convite e, primeiramente, pensei no prêmio. Eu estou desempregada há dois anos, eu tenho esse contrato com a Isto É, é um contrato de uma coluna que eu escrevo, mas que realmente não dá para pagar as contas. E aí eu vi. Bom, vivo de uma poupança que eu consegui fazer durante toda a minha vida que trabalhei, os 20 anos que trabalhei com televisão, consegui fazer uma poupança, metade de tudo que eu ganhei eu acabei tendo que abrir mão, porque passei por um divórcio, o pai dos meus filhos, fomos casados 12 anos com divisão de bens. Até saiu aí na imprensa, como é que Raquel ganha 200? Eu nem sei como é que conseguiram chegar a essa cifra de 200 mil reais, eu não sei da onde vocês tiraram essa cifra, mas disseram, Raquel ganha 200 mil reais e ainda não consigo comprar a sua casa. Gente, calma, vocês não conhecem a minha vida, vocês não conhecem as minhas finanças, vocês não sabem nem o valor realmente que caía na minha conta. Eu cheguei aqui em São Paulo ganhando o menor salário do jornalismo. Eu passei 10 anos para poder ganhar um salário melhor. E nesse ínterim, aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal que a gente não costuma falar, até porque o jornalista tem uma postura mais intimista, mais discreta, não fala sobre sua vida. Mas eu passei por um divórcio, eu era casada em comunhão de bens, e eu tive que abrir mão de metade, 50% de tudo o que eu tinha. Então, a casa que eu tinha, ela foi para meu ex-marido. E o que eu fiquei foi a poupança que eu tinha feito para mim e para os meus filhos. E dessa poupança eu tenho vivido até hoje, não só para sustentar os meus filhos, mas eu sou a provedora da minha mãe, que é uma aposentada, vive com um salário mínimo, não dá para viver com um salário mínimo. E do meu irmão Jorge, que é uma pessoa que tem uma doença que é esclerose múltipla, é uma doença que é incapacitante, ele não trabalha, ele não tem aposentadoria, ele não tem um salário, ele não tem nada. E eu sou a provedora do meu irmão. Então, eu provejo duas famílias mais os meus filhos. São três famílias que eu tenho que prover. E sem emprego. Então, assim, todas as economias que eu tinha foram para me manter e manter toda a minha família. Cara, e é muito legal você falar isso, assim, né? Porque eu vi que essa semana foi um grande assunto, teve gente analisando tudo mais, olha só, faz o cálculo, olha isso aqui e tal. E essa versão as pessoas não sabiam, né, de tudo que aconteceu. As pessoas têm a imagem lá do jornal, esse salário milionário, o que ela fez, por que isso não rendeu. E agora, você contando esse fato, acho que já abre um pouco a mente das pessoas para isso. Então, esse divórcio tem quanto tempo? O meu divórcio tem cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Eu casei em comunhão de bens e, né, a justiça determinou e eu tive que dividir 50% dos bens foram para o meu ex-marido, que também não trabalhava, não tinha bens e ficou com 50% do que eu tinha. E eu não fiquei com nada do que era dele, porque ele não tinha nada no nome dele. Então, assim, eu tive que fazer essa partilha por determinação da justiça, né? E tive, fiquei desempregada, faz dois anos que estou desempregada e eu sou a provedora da minha família inteira, da minha mãe, do meu irmão, o Jorge, dos meus dois filhos e de mim mesma. E outra coisa, as pessoas falam, ah, mas você não tem uma casa ainda? Não, gente, eu não tenho uma casa ainda, mas vou ter. E entrei no programa para ter essa casa do jeito que eu quero. Ah, é uma casa grande? Você quer uma casa grande? Não quer uma casa pequena? Quer? O sonho não tem tamanho, gente. Sonho é individual, cada um tem o seu. Eu quero ter uma casa bacana para mim, para os meus filhos e quero ter um dinheiro que eu possa me manter, independente de eu estar empregada ou não, porque a gente que vive no mundo artístico, uma hora você tem um contrato, outra hora você não tem nada. Então, eu preciso dessa segurança para mim, para minha mãe, para o meu irmão e para os meus filhos. Então, não me julguem, por favor, pelo fato de eu querer ter minha casa. Cada um de vocês tem um sonho e eu também tenho meu sonho e esse é meu sonho, não vou abrir mão dele. Vou conquistar com ou sem o prêmio da fazenda. E antes de julgar, de analisar, tenta conhecer a história, né? É. Porque acho que falar é muito fácil, mas agora, sabendo, acho que... Eita, cara, eu falei aqui... Porque eu vi alguns comentários aqui, nossa, mas vai falar de novo disso e tal. E agora, acho que é um bom choque para as pessoas entenderem. E até te perguntar, assim, esses dois anos que você ficou fora, né? Que você ficou desempregado e mantendo tudo isso, assim, o que passava pela sua cabeça? De cara, será que eu vou conseguir isso aqui? Lucas, eu sempre fui uma pessoa muito responsável e muito cuidadosa com minhas finanças. Eu venho de uma família que a gente nunca teve casa própria. Então, a gente sempre vivia de aluguel. E sempre que o aluguel aumentava, a gente ia aqui para uma casa menor, mais afastada, mais para o subúrbio. E isso era uma coisa que me incomodava, não ter essa segurança financeira. E eu comecei a trabalhar relativamente cedo. Eu tinha 19 anos, eu passei num concurso do Tribunal de Justiça. Então, toda a minha vida foi assim, eu quero ter uma segurança financeira, porque eu quero ter filhos, eu quero sustentar meus filhos, eu quero ter minha casa. Esse foi sempre o meu sonho, né? Então, esses dois anos que eu passei, foi a primeira vez, desde os 19 anos que eu trabalho. E quando eu vim para São Paulo, eu tive que abrir mão do meu emprego público, que era uma segurança na minha vida, que era o emprego no Tribunal de Justiça. Mais uma pessoa. Eu conquistei aquilo, eu fiz prova, eu estudei, eu passei, né? Eu tinha 14 anos de Tribunal de Justiça e, por ter sido convidada a vir trabalhar aqui em São Paulo, eu tive que pedir exoneração e abrir mão dessa segurança financeira. Então, eu vim com a cara e a coragem. Se desse certo, ótimo. Se não desse, eu ficaria com as mãos abanando. E, de fato, fiquei esses dois anos sem um contrato, sem um emprego e vivendo dessas economias que eu tinha feito. Então, é muito angustiante você ter dois filhos, você viver numa cidade cara como é São Paulo, porque eu esperava que surgisse algum convite, algum contrato de trabalho, que se eu tivesse em João Pessoa, se eu tivesse voltado para João Pessoa, talvez não aparecesse. Então, eu continuei aqui, eu tive que continuar aqui. E era desesperador mesmo ver que o dinheiro saia todo mês, sai todo mês, como tem saído, e não entra nada. Então, aquela reserva vai diminuindo, vai diminuindo. Você fala, poxa, o que é que eu vou fazer agora? E aí, antes da fazenda, o meu plano era voltar para João Pessoa, que é um lugar que tem o menor custo de vida relativo, com relação a todas as capitais do Brasil, é o menor custo de vida. Então, eu falei, eu vou voltar para a minha cidade, lá eu tenho o apoio da minha mãe, pode olhar meus filhos, eu posso tentar voltar para o Tribunal de Justiça de alguma forma, eu posso tentar emprego em algum lugar, eu posso tentar fazer alguma coisa aqui, e vou gastar muito menos. A escola é mais barato, tudo é mais barato. Então, esse era o meu projeto até chegar o convite da fazenda. Até pouco tempo você ia voltar para João Pessoa. Aham. Já estava nos planos, janeiro, eu já comecei a me mudar para João Pessoa, para Paraíba. E aí, veio o convite da fazenda, eu falei assim, pode ser minha oportunidade. Pode ser minha oportunidade de ganhar o prêmio, de conseguir comprar minha casa, e com o resto do prêmio, eu poder aplicar esse dinheiro e poder viver com o lucro desse dinheiro que está aplicado. Então, essa era a minha ideia de vida, né? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma